Banco Central sobre nova direção. Começa agora JBR News. Olá, Rodolfo. Tudo bem, Alexandre? Olá, amigas, amigos. Nós começamos aqui falando Banco Central sobre nova direção, mas a pergunta é, será? Porque, afinal de contas, Rodolfo Lago, nós tivemos ontem a indicação por parte do governo federal, mais claramente o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, através de uma determinação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, de indicar o já diretor do Banco Central como o novo e futuro presidente do BC. Gabriel Galípolo, pelo que vocês já sabem, é um homem que vem do mercado financeiro. É muito respeitado, já foi professor nessa área, foi trazido pelo governo para justamente ser o segundo no Ministério da Fazenda, foi secretário executivo de Fernando Haddad, logo depois indicado justamente para este cargo no Banco Central, que é de política econômica, e desde então Galípolo tem sido colocado como o nome que iria suceder Roberto Campos Neto. Lembrando a vocês também que Roberto Campos Neto é um homem envolto em polêmicas por parte do governo atual, já que ele foi indicado pelo governo anterior, Jair Bolsonaro, e Lula, desde o início do seu governo, ele vem batendo muito na questão dos juros altos, e claro, Roberto Campos Neto tem mantido a posição contrária, ou seja, mantido os juros realmente elevados. Agora Gabriel Galípolo, ao que tudo indica, entrará, mas é isso que o Rodolfo Lago vai contar, porque parece que a sabatina no Senado não está tão tranquila assim, né Rodolfo? É, enfim, vamos lá, do ponto de vista da indicação do nome, né, com relação ao mercado financeiro, economia e tal, nenhum problema, né Alexandre, na verdade era um nome, não foi uma coisa imprevisível, um nome que já vinha sendo ventilado há muito tempo, é um cara, como você disse, se olhando do mercado financeiro, então a indicação do Gabriel Galípolo já estava, como se diz, no mercado precificada, né, o mercado já esperava, enfim, então desse ponto, nenhum problema, tanto que ontem a reação foi boa, a Bolsa de Valores subiu e tal. O problema tornou-se mais político ali no Senado. Por quê? Porque o governo demonstrou uma pressa na indicação, né, a gente ainda está meio próximo da metade do ano, né, o segundo semestre começou somente agora e na verdade o mandato do Roberto Campos Neto só termina no final do ano, o novo presidente do Banco Central, ele só assume no início do ano que vem. Então, essa pressa já foi um incômodo para os senadores. E aí o que que acontece? Pela própria Constituição, o que é dito é o seguinte, é que a palavra final sobre a escolha de um presidente do Banco Central, ela não é do presidente, ela é do Senado, porque o Senado sabatina o presidente do Banco Central, como outras autoridades e aprova esse nome. Então, na verdade, tem um poder importantíssimo nisso. E o governo estava agindo como se, na verdade, estivesse considerando essa etapa no Senado somente como uma ratificação. E aí os senadores se sentiram desprestigiados. Disseram, opa, peraí, ninguém aqui vai abrir mão das suas prerrogativas. E aí começou um zoom, 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 meio pesado ali no Senado, Alexandre. É, nessa questão política da indicação, Rodolfo Lago, a gente tem que lembrar que Galípolo já passou por uma sabatina no Senado. Porque quando ele tem que ser indicado diretor do Banco Central, não somente ele, mas todos os demais integrantes do BC passam por essa sabatina. Mas o que o Rodolfo está explicando é justamente essa questão política. Porque, claro, passar pela Comissão de Assuntos Econômicos e depois ir ao Plenário do Senado determina compromissos por parte deste novo presidente. Ele precisa fazer visita aos senadores, conversar naquela casa. E imposições goela abaixo nunca é bem-vinda, né? Claro, isso é uma liturgia, né? Na verdade é isso, quer dizer, é um momento em que cada um daqueles 81 senadores fica muito prestigiado. Por quê? Porque numa escolha dessa, e aí vocês acompanharam, não muito tempo atrás, que até os ministros do Supremo tem que fazer essa liturgia, né? O Flávio Dino, quando foi escolhido o ministro do Supremo, que era um cara conhecido, ministro da Justiça, era senador eleito, quer dizer, era colega dos demais, ele teve de ir lá beijar a mão de cada um. E os senadores, evidentemente, não abrem mão disso aí, né? Porque é um momento de prestígio de cada um, como eu disse. E aí o que aconteceu? Aconteceu. Antes ali da indicação, já tinha uns 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 lá de insatisfação. Por quê? Porque já estava se fermentando que o governo poderia fazer essa indicação logo. E o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, né? O senador Wanderlán Cardoso, e a Comissão de Assuntos Econômicos é o grande palco disso, porque é lá que ocorre a sabatina, ele estava ficando incomodado, disse, pô, esse negócio está rolando e ninguém vem falar comigo. Como é que é isso? Aí o Lula faz primeiro uma consulta, o único senador consultado foi o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, numa conversa entre os dois. Disse, ó, quero indicar e tal, o Rodrigo Pacheco chegou para o Lula e disse assim, olha, não faça essa indicação agora, porque não vai pegar bem. Deixa para fazer depois das eleições. Bom, o conselho do Rodrigo Pacheco não foi ouvido, fizeram a indicação na quarta-feira. O senador lá, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, o Wanderlán Cardoso, foi saber que a indicação seria feita pouco antes da indicação ser feita. Ele já achou isso uma tremenda descortesia. E aí o que se diz é que nessa conversa o Fernando Haddad teria chegado para ele e dito assim, podemos marcar a sabatina para a próxima terça-feira? Aí o Wanderlán Cardoso pegou e disse assim, pô, claro que não, né, porque isso daí não permitiria esse beijo à mão, né, falou para o Fernando Haddad e disse, olha, não, impossível, isso daí tem que ser daqui a no mínimo 20, 30 dias, justamente para quê? Para que o Gabriel Galípolo percorra todos os gabinetes, fale com todo mundo e tal. Ele já tinha feito isso quando foi diretor de política monetária, quando foi indicado para ser diretor de política monetária? Tinha, só que agora é outro cargo, é outra responsabilidade, é outro momento. Os senadores não vão abrir mão desse momento de prestígio, de chegar lá, receber o futuro presidente do Banco Central no seu gabinete, quer dizer, inverter essa ordem de poder, né, o cara chegar lá humildemente, dizer, olha, tal, não sei o que, apoia a minha indicação. Imagina, isso é um momento de poder absoluto para cada um daqueles 81 senadores, imagina se eles vão abrir mão disso. Isso é traduzido para quem está do outro lado com uma moeda muito cara em Brasília, chamada favor. Em Brasília se deve favores, e esses favores, eles não têm tamanho nem profundidade, é um favor. Então, quando você atende algum homem importante, alguma mulher poderosa nessa capital federal, você passa a ter um favor de crédito, e esse favor pode virar qualquer pedido seu no futuro. E é isso que o Rodolfo Lago está explicando. Agora, Galipo entra com um conflito ainda mais complicado do ponto de vista político do Rodolfo, porque ele também deve outros favores. Ele tem um favor do próprio mercado, porque ele só chegou no governo federal, porque ele tem um respaldo e uma reputação que é bem avaliada no mercado. Tanto que o mercado ontem respondeu favoravelmente a essa indicação. Por outro lado, ele também deve favores ao presidente da República, que o está indicando, e ao partido que compõe justamente Fernando Haddad, que é o PT. E aí, neste momento, o PT quer uma queda dos juros. O presidente Lula quer uma queda dos juros. E o mercado tem temor que a inflação dispare. E a inflação só não dispara porque existe a política que controla os juros, normalmente com taxas altas. Portanto, Galipo já entra com um grande desafio, ainda mais porque agora, em setembro, no próximo mês, o próprio FED dos Estados Unidos, que é o Banco Central Americano, o Federal Reserve, ele vai justamente indicar qual a tendência de juros dos Estados Unidos. E a depender dessa tendência, a situação de Galipo se torna ainda mais complicada. Porque ele não pode colocar também a missão de presidente do Banco Central, já que ainda é um diretor daquela entidade, e colocar a questão da inflação em risco. Então, neste momento, como é que ele vai poder administrar esse conflito? Porque a história do favor, que em Brasília pode ser devido aos senadores, também é devido ao presidente e ao próprio mercado. É, então, é uma situação super delicada, o Galipo vai ter que ter muita habilidade para conseguir conciliar todas essas pressões aí, e tudo que ele não quer nesse momento é chegar ali no Senado e os senadores torcerem o nariz para ele. Então, essa ideia de pressa, ela já foi um pouco contida aí de saída. Não vai ser tão rápido assim. Mas agora a pressa é a gente, que o tempo está estourado, a gente precisa encerrar. Agradecendo sempre a sua audiência. É isso aí, gente. Se você gostou, curta, compartilhe, acesse imagemincredibilidade.com e se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Obrigado e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho